Bem-vindo ao Mundo Livre. Hoje nós vamos falar sobre o atentado que derrubou um avião russo sobre o Sinai no dia 31 de outubro, matando 224 pessoas. Estão comigo aqui na bancada Vilma Grisinski e Duda Teixeira. Vilma, qual o significado desse atentado terrorista? Bom, a gente está tão acostumado a ver as atrocidades do ISIS, decapitando, queimando pessoas vivas, fuzilando em massa, que isso pode parecer uma barbaridade a mais. Mas é a primeira vez que o ISIS consegue agir em grupo, porque já houve atentados chamados lobos solitários, que são arregimentados e instruídos através de internet. Já houve atentados simpatizantes do ISIS na França, na Austrália, nos Estados Unidos. Como o que aconteceu no Chalet Hebdo, na França, não é? Esses, na verdade, eles tiveram treinamento. Os lobos solitários são aqueles que são totalmente autóctones. Os do Chalet Hebdo tiveram treinamento no IEM. Mas nesse atentado contra um avião russo, é a primeira grande operação coordenada do ISIS, fora da sua fronteira de atuação, Síria-Iraque, e contra um inimigo como os russos, que não pode deixar pela lei do mais forte, que é o que ele segue, Putin é regido por esse princípio. Isso não vai poder ser superado. Então, cria uma situação nova para todos nós, que jamais pegamos ou vamos pegar um avião, porque os sistemas de segurança vão ter que inevitavelmente aumentar e cria uma nova situação em loco na guerra, nessa guerra civil que envolve forças e diversos interesses de diversos países, mas basicamente sunitas contra xiitas e seus respectivos aliados, todos fragmentados entre si, mas é a Rússia que está lá agora e que foi alvo de uma retaliação dessas proporções. Então, é uma coisa realmente, é o que ele chamou de game changer. Game changer. E é interessante, quer dizer, além de ser o primeiro atentado com essa organização e tal, fora da Síria, Iraque e daquelas regiões, contra civis estrangeiros, é também o primeiro atentado que o Estado Islâmico faz, usando aquela tática clássica de atentados contra aviões comerciais, que a Al-Qaeda fez, que aconteceu no caso do atentado de Lockerbie e assim por diante. É, pelo que se sabe, até agora, o que não é muito, como o avião era, todos os passageiros, os tripulantes, todos eram rusos, era um avião de turismo, de turistas que vinham para Sharm el Sheikh no Egito, um local turístico, à beira do Mar Vermelho, e um turismo mais barato também. O que se cogita é que tenha sido colocada uma bomba dentro de uma mala, ou a bomba tenha sido colocada no compartimento de bagagens, que foi o que aconteceu em Lockerbie, naquele grande atentado de 1988, que o avião caiu em cima, um avião da Panam caiu em cima de Lockerbie, uma cidadezinha da Escócia, e excepcionalmente não foi um atentado suicida, provavelmente, se tudo se confirmar, porque eles não tinham como infiltrar alguém num avião... Que tinha praticamente só russos, né? Embora existam russos convertidos, russos étnicos, além de xeixenos, combatendo ao lado da... Do ISIS. Do ISIS. Duda, quais foram as primeiras confirmações, os primeiros indícios, já na semana passada, que indicavam que isso não foi só um acidente, e sim um atentado terrorista? Acho que a primeira, acho que é quando os russos e os egípcios saem falando muito rápido, e falam assim, olha, não foi um atentado. Acho que é o primeiro indício de que foi um atentado, né? E depois, enfim, com o tempo, você tem os ingleses falando da informação de inteligência, né? Eles chegaram a pegar as comunicações entre as pessoas na Síria, né? E com o tempo, vai indo agora, já tem gente que está envolvida na investigação da caixa preta e tudo mais, dizendo que tem uma possibilidade grande de ser bomba, você tem os russos dizendo também que tem essa possibilidade. Então, com o tempo, a verdade vai sair à tona, né? Também já tem uma gravação do áudio dentro do avião que dá para escutar muito claramente uma explosão. E que não foi seguida de um problema, de uma falha técnica, que normalmente eles conseguem identificar as duas coisas, né? Exato. E para a investigação também, ou de qualquer outro acidente, é importante que tenha caído em terra, porque depois você reconstitui com maior facilidade, embora demandem um trabalho de anos, envolvam um grande número de técnicos, mas, de novo, nós temos os paralelos com o atentado contra o Abião da Panam, que caiu em Lócabe, que as investigações concluíram, foi reconstituído, assim, quase fibra por fibra do que era possível reconstituir, que foi uma bomba colocada, na época, num rádio cassete da Toshiba, numa mala Samsonite, que abriu um buraco de 50 centímetros na fuselagem, que, devido à diferença de diversão, destruiu o avião quase que imediatamente, como, aparentemente, indica a caixa preta do avião da Metrojet, do avião russo, porque é muito imediato, não dá tempo de fazer nada, explode o avião, em geral, o bico, a ponta do avião vai para um lado, o resto da fuselagem sobe, desce, sobe e depois... E a explosão no ar, que um dos sinais trágicos é a quantidade, a distância em que são encontrados o resto do avião e o resto do corpo. Agora, interessante porque, quando caiu o avião, houve já uma mensagem do grupo do ISIS, reivindicando aquilo como um atentado, mas dizendo, aparentemente, no começo, que eles haviam derrubado o avião com foguete, o que, obviamente, era impossível, porque eles não têm armas para esse tipo de ataque. O avião estava em altitude muito elevada, então, eles não tinham... Já quase em altitude de cruzeiro, chegando nos 30 mil pés. Então, era inviável que isso pudesse acontecer, o que deu pouca credibilidade, digamos assim, para essa reivindicação. Por isso, depois, já vieram os indícios de que não, que havia sido uma bomba, que estava provavelmente plantada e tudo mais. Mas, Vilma, teve também todo o trabalho de inteligência, de inteligência dos americanos e dos ingleses, e provavelmente dos russos, com certeza... E dos israelenses também, que não pode desguidar daquele cenário, que identificaram outros indícios que comprovavam essa tese. É, o que veio à tona, porque tem muita coisa que nós ficaremos sabendo com o tempo. É o que eles chamam de shattering, que é as conversas que, com todo o equipamento eletrônico, que são captadas na internet. e a conclusão foi muito rápida por parte dos ingleses, dentro do serviço de inteligência, porque eles dizem ter ouvido jihadistas com sotaque britânico, se jactando para os seus chefes, falando assim, olha lá, nós conseguimos. o que indica... E isso enraga, não apenas no Sinai. O ISIS do Sinai, se pode chamar, que se chama província do Sinai, é um nome novo que eles assumiram, declarou... se declarou leal, seguidor, ou associado ao ISIS há um ano atrás. No ano passado, isso. E, Duda, o líder desse Estado Islâmico na Península do Sinai, como chama? Eles chamam de Estado Islâmico na província do Sinai. Estado Islâmico na província do Sinai, o nome desse líder é Abu Osama al-Masri, Osama seria uma homenagem ao Osama Bin Laden, Masri é como os egípcios chamam o Egito, né? E era um antigo importador de roupas que estudou na... Ele é egípcio, estudou na Universidade de Al-Azhar, no Cairo, que é uma das mais respeitadas instituições. É esse que está aparecendo aí na tela. É uma instituição antiquíssima, de islamismo e tudo mais, embora lá dentro tem muita gente que ensina o radicalismo, o extremismo e tudo mais, não é uma coisa. E ele... E ele... Nisso que em novembro do ano passado que ele jura essa fidelidade ao ISIS, ele começa a receber ajuda financeira. Então o grupo passa a ter muito mais arma, estimada em mil e mil e quinhentas pessoas e começa a ter uma participação muito mais forte dentro do Sinai. Vocês estavam falando do significado dessa coisa? É claro que... Então mostra essa articulação, essa capacidade que o Estado Islâmico tem de fazer outros tipos de atentado e mostra também, por meio desse grupo, uma possível expansão do ISIS também. Quer dizer, eu acho que entrei nas coisas que a gente pode tirar disso, você tem mais de um ano já de bombardeio da coalizão, você tem a Rússia também atacando o Estado Islâmico e aí o resultado disso é que o Estado Islâmico, além de estar no Iraque e na Síria, vai ter um pedaço também do Egito. E no Sinai, especificamente, você tem o exército egípcio. Egípcio combatendo vários grupos. Esse islamismo militante radical no Egito já tem uma história... Muito antiga. Muito antiga, inclusive de atentados contra pontos turísticos. mas você tem o exército... O Sinai é uma espécie de terra sem lei, o deserto sem lei. O Duda que esteve lá passou por isso, né, Duda? Agora, vou pedir para mostrar de novo a foto desse líder terrorista. Duda, por que ele sempre aparece com o rosto distorcido? Eu acho que provavelmente não foi alguém... Foi do próprio Estado Islâmico. Do próprio Estado Islâmico. Que fez isso. Eles já divulgam sempre. Ele aparece falando assim... Ao contrário dos outros que não só aparecem, como querem aparecer e fazer questão, ele também aparece de luvas. Então, se presume que ele queira esconder a sua verdadeira identidade. Porque tem um monte de gente querendo pegar esse cara aí. Com certeza, né? Porque ele está não só no Sinai, ali do ladinho de Israel também. Enfim, é um perigo. Eu vou pedir agora para mostrar uma foto que é a foto de um bebezinho que é uma das vítimas desse atentado. Vilma, qual é a história dessa criança? Essa provavelmente é a foto mais comovente, que é de cortar o coração, de ver que foi tirada um pouquinho antes da família em embarcar, o casal com a filhinha, a Darina Gromova. E o corpinho dessa menina foi encontrado a uns 30 quilômetros do local onde caíram, do local principal onde caíram os restos do avião. o que é outro sinal de que houve uma explosão no ar. Por isso que os corpos, os retos, os pedaços do avião ficaram espalhados por uma grande área. É. E é um... Quer dizer, é muito trágico, evidentemente. E é um ataque, quer dizer, um golpe duro também para a indústria de turismo do Egito, não é, Vilma? Que já... Onde já... Você citou um pouco anteriormente que já teve vários atentados. Porque o Egito depende muito dessa indústria e sempre foi um dos alvos. Muito antes de existir ISIS ou Al-Qaeda, já existia esse islamismo militante ou o atentado, assim. O grande precursor foi o atentado contra Luxor, onde tem aquela cidade egípcia antiga, maravilhosa. Em 1997, os turistas foram metralhados em grande quantidade. e depois o foco... Continua havendo atentados, mas o foco se deslocou aí para o Sinaik, onde tem esses resorts turísticos. Teve atentado em Chamelcheik, já teve... Quer dizer, o lugar de onde saiu esse avião já teve atentado. Exatamente. Teve até um atentado grande ali em Itaba, que é... Chamelcheik e Itaba eram frequentados por turistas israelenses, que ficam próximos. Hoje em dia, você não vê nenhum turista. Nem mais, né? Ninguém. E existem previsões de que o movimento nesses hotéis, essa região toda que vive do turismo, caia até 70%. mas depois, as pessoas continuam indo, porque não teve atentado na Tunísia, que um cara saiu do mar e fuzilou. Foi agora, em junho desse ano, um atentado num lugar parecido como esse, um resort. e em Chamelcheik, antes disso, eram os russos, eram os maiores frequentadores, em segundo lugar, os britânicos. Também não vai ter mais nenhum russo indo para lá. Tudo, esse atentado, ele aumenta ou diminui o apoio da população russa aos ataques que Putin direcionou na guerra da Síria. Então, a princípio, se você olhar, as pesquisas de opinião pública estavam dizendo claramente que os russos aceitavam, por exemplo, a intromissão russa na Ucrânia, mas não aceitaram essa entrada na Síria. Isso por um motivo óbvio, porque na Ucrânia você tinha muito mais gente da etnia russa e na Síria você não vê isso, embora tenha um... os estados, os governos sejam parceiros. Agora, então, a princípio, haveria, se a Rússia funcionasse como uma democracia, o que não é, você teria um rechaço a esse governo por ter tomado essa decisão. Está vendo, nós entramos lá e tivemos essa... Agora... Nessa lógica. Agora a lógica, a lógica, tanto na Rússia quanto no Egito, ela é ditada pelo governo, quer dizer, toda a censura, a manipulação da imprensa, pode ser com que o Putin consiga convencer os russos de que, olha, mais uma vez eu estou mostrando para vocês que tem muito terrorista querendo atacar a gente, então, por isso a gente tem que ir lá e isso é ainda mais... Vilma, o que você acha? Bom, tem a parte, obviamente, em qualquer lugar do mundo, um atentado contra civis, contra famílias que tinham saído de férias, provoca uma grande reação emocional, primeiro de união nacional, e segundo de falar, não, isso não pode ficar assim, que foi o que a gente viu depois dos atentados de 11 de setembro, sem contar que, enfim, tem aquela mentalidade russa que é um povo que não vai aceitar facilmente que não haja uma resposta para isso e é um povo que está acostumado a levar muitos golpes até que mude, quando teve intervenção no Afeganistão, ainda no tempo da União Soviética, demorou anos e anos e anos para começar a ter isso mesmo sob o controle total exercido pelo regime comunista. Começou a ter uma reação que era o que eles falam, o efeito body bag, quando começam os meninos de 19, 20 anos voltavam a casa para casa sempre com o tempo acaba tendo uma reação. No caso específico da intervenção atual russa, tem, é isso, está sendo uma intervenção que não tem um grande número, tem um número só suficiente para operar os caças, os aviões de ataque que estão bombardeando os inimigos do Assad, não necessariamente o Estado Islâmico. Exato. Isso é uma outra questão, havia a crítica contra o Putin exatamente de que ele entrou na guerra da Síria dizendo que ia combater o Estado Islâmico, mas que na prática os principais alvos eram os grupos, muitos dos quais apoiados pelos Estados Unidos e tal. É possível que agora ele tenha que mostrar serviço também, mais serviço contra o Estado Islâmico? ou isso é esperar demais o Putin? Isso poderia ter um efeito positivo também porque a opinião pública mundial em geral não gosta do Estado Islâmico, fora aqueles os simpatizantes de sempre, qualquer coisa que for contra os Estados Unidos eles são a favor. agora tem as complicações específicas da Rússia que tem uma grande população muçulmana a Rússia a federação russa que continua sendo aquele negócio gigantesco e tendo uma população autóctone de uns 16 milhões de hoje a Rússia tem 145 milhões de habitantes então é mais de 10% da população que tende a simpatizar com o com o seu como é natural com os da mesma religião que os muçulmanos russos são sunitas em muitas áreas no Cáucaso os seguidores do sufismo mas o sufismo sunita então tem muitas complicações aí mas tem o princípio da força que é o princípio que rege o Putin que não tem como não responder com a força é o que deve acontecer mesmo aproveitando que a gente está falando da presença russa na Síria eu vou pedir para mostrar agora um mapa e na sequência algumas fotos de localização de onde eles estão atuando Duda você pode explicar isso bem a história de como se recolheu fotos de soldados russos na na Síria que foram postadas em redes sociais como é que é isso eles localizaram essas pessoas existe até um grupo hoje que é especialista nisso que eles vão pegando as fotos colocadas no Facebook no Instagram dos soldados russos para mostrar onde que eles estão e fizeram isso já pegaram esse pessoal na Ucrânia e agora estão achando esse pessoal é o selfie é o selfie mostrando para a família ali com a metrã e e está claramente mostrando onde realmente está tendo a intervenção russa na Síria é a geolocalização é isso é eles estão por exemplo em Rama em Alepo que são os lugares que estavam sendo disputados não com o Estado Islâmico mas principalmente com os outros grupos rebeldes sunitas lutando e essas flechinhas azuis então são as localizações dessas fotos que a gente mostrou agora não é isso então tem ali é naquela base aérea ali perto do do mar né e tem mais para dentro ali ali é Rama não é isso aquele mais para o sul ali Rama está bem no centro ali né é ali no centro Romos mais Romos mais para o sul e Alepo lá em cima com a diferença que que acho que seria bom esclarecer que a intervenção russa física na Ucrânia é camuflada agora na Síria não é declarada aberta eles não estão escondendo nada estão apoiando o governo sírio com o qual nós temos tratados então eles devem estar escondendo um monte de coisa mas não é interessante para saber até onde foi a força até onde estão indo as forças russas em terra não apenas em ataques aéreos para terminar a gente vai mostrar agora um vídeo dos terroristas do Estado Islâmico comemorando de maneira muito meiga o atentado ao avião então eles começam o vídeo com aqueles efeitos que eles gostam muito eles começam com imagens de telejornal e eles fazem esses efeitos para criar uma dramaticidade maior e então eles vão lá comemorar distribuindo balas mas não aquelas que matam distribuíam esses docinhos lembra os palestinos distribuindo depois do 11 de setembro porque tinha matado uma prisão de americano e cada vez que um judeu israelense tem se faqueado também tem ou explode ou explode um carro bomba isso e aí depois aparecem esses quatro indivíduos ali anunciando então que foi realmente uma obra do Estado Islâmico e aí é interessante também que esse foco que o ISIS tem na mídia na produção de vídeos nos sinais já tem hoje um órgão para fazer a propaganda do ISIS os efeitos finais eles mandam para fazer na assina e lá mas toda vez que o Estado Islâmico se expande ele leva essa quer dizer eles fazem que nem no cinema ele é a coprodução é uma coprodução e esse que aparece no meio falando ele está falando em árabe e em russo e está falando o que vai acontecer com os russos pois então ele pode ser titiano pode ser um russo étnico convertido pode ser de todas aquelas regiões do Cáucaso que enviaram que tem uma grande quantidade de militantes que estão lutando com as forças do ISIS quer dizer a situação fica cada vez mais complicada mais complicada bom esse assunto é inesgotável a gente vai ter que falar sempre do Estado Islâmico porque até que se é que existe uma solução contra isso nós vamos ter sempre assunto aqui no mundo livre para isso obrigado Vilma obrigado Duda este foi o mundo livre toda terça-feira em TV até breve Tchau 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 Tchau